Em 1987, o diretor Carlos Jagges produziu o filme Um Trem para as Estrelas. Na obra, acompanhamos Vinícius, interpretado pelo então jovem ator Guilherme Fontes. Vinícius é um saxofonista que sonha em ter sucesso na carreira artística. Após receber um convite para tocar junto com o casuza, Vinícius se depara com o sumiço de sua namorada, Nissinha. Ele parte então em sua procura, se envolvendo com o delegado no caráter. Uma santinha que fez chover arroz e feijão sobre uma favela. Manda esse puto pro inferno! Analistas utópicos... É isso aí, rapaz. O que você faz, filho? Ele é músico. Se você quiser, nós podemos ajudar a encontrar sua noiva. Mas vamos ter que contar uma história mais interessante. É, uma história de amor entre um músico desconhecido e uma balconista que queria se casar, não dá. Bêbados e os mais diversos tipos urbanos. E sempre embalado pela música. No elenco temos nomes como Milton Gonçalves. Todo mundo tem sempre um esqueleto escondido no armário. Daniel Filho. O que ele quer dizer que todo mundo, o mais santo que seja, é capaz de cometer um crime. O sujeito tem uma vida normal, familiar, cheio de virtudes, até que um dia ele acorda e ele saca o cheio. Com vontade de fazer umas coisas diferentes e pronto. José Wilka. Miriam Pires. Quando ela nasceu, eu já passava dos 40. Todo mundo dizia que ela ia ser retardada. Zé Trindade. Pode entrar. Camatúrio Ferreira. Bem que esse trem podia ser um avião. Um avião, não. Um foguete. Um foguete que estivesse levando a gente para as estrelas. Beth Faria. E a participação especial de Cazooza, que compôs a música tema Um Trem para as Estrelas. Um Trem para as Estrelas é uma obra-prima do Cacá Diegues. Um filme lindo e lírico. 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 Ele é uma obra-prima do Cacá que me trabalwhile. E um filme lindo e lírico. Um filme lindo e lírico. Um filme que é pra as estrelas. Amém. Amém. Pronto. Sinha? 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 Sinha?